E o governo federal decidiu mudar a apresentação da Carteira Nacional de Identidade, com o objetivo de tornar o documento mais inclusivo. O novo RG não vai ter mais a distinção entre nome social e nome do registro civil. Dessa forma, passa a adotar o nome ao qual a pessoa se declara na hora da emissão. Outra mudança está no campo referente ao sexo, que agora passa a não fazer parte do documento. O decreto que regulamenta as novas alterações deve ser publicado no final do mês de junho. A partir da divulgação da norma, todos os novos documentos passam a ser emitidos no novo modelo. A Carteira de Identidade Nacional determina o CPF como número único e válido em todo o território nacional. O documento está apto a ser executado em 12 estados. Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para a emissão, a população deve procurar a Secretaria de Segurança Pública do Estado onde deseja ser atendido. As mudanças foram solicitadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o objetivo de promover a cidadania e respeito às pessoas LGBTQIA+.